Fala galera, sejam bem-vindos a bordo, eu sou o William, criador de conteúdo aqui do canal Rotas do Brasil e esse é um vídeo extra aí do quadro ônibus não é tudo igual. Então sem muita enrolação, solta a vinheta do canal e a gente já volta contando a história aí de hoje. Bom galera, como eu disse antes da vinheta, essa é uma edição extra do quadro ônibus não é tudo igual e será um vídeo relativamente curto. Hoje em dia, o tipo de ônibus que mais chama a atenção dos passageiros são os DDs e muitas empresas têm investido grandes valores na aquisição desses modelos. Uma dessas empresas é a gaúcha aviação União Santa Cruz, também conhecida como Vusk, que tem investido na compra de alguns DDs também. No vídeo de hoje nós vamos falar especificamente de 5 carros da série 23 da empresa, pois eles são diferenciados, digamos assim. Os 5 carros diferentões lá da série 23 são os carros 2320, 2330, 2340, 2380 e 2390. Eles têm carroceria Marco Polo, Paradiso G7 e chassi Scania K380. Todos eles chegaram em 2011, lá na aviação União Santa Cruz. Eu passei as fotos deles para ver se já de cara vocês conseguiram perceber o que tem de diferente nesses carros. Lógico que deve ter gente que já sabia antes e já notou aí alguns pequenos detalhes. No título desse vídeo nós falamos aí de uma tal fake news, que seria algo de falso que teria nesses carros. Se você ainda não percebeu, eu vou passar mais duas fotos deles aí enquanto eu falo aqui de perto, para vocês tentarem descobrir o que tem de diferente nesses 5 carros. Se você ainda não notou, vamos deixar de ser João Kleber. Nenhum dos 5 ônibus apresentados são DDs, eles não tem dois andares. Todos os 5 que eu apresentei são Paradiso 1600 LD. E a aviação União Santa Cruz desenvolveu um adesivo para colar nos bagageiros, para que quem visse esses carros por fora, achasse que eles eram DDs. Eu não sei o que a NASA está esperando para vir estudar o brasileiro. Eu sinceramente achei maravilhoso. Eu só queria mesmo estar nessa reunião, onde o pessoal tomou essa decisão. Imagina aquela discussão, o pessoal pensando em uma forma de deixar a frota mais atrativa para o cliente. Aí do nada alguém levanta a mão e fala, e se a gente fizesse um adesivo e colasse nos LDs para eles ficarem parecendo um DD? Nossa gente, que ideia de gênio. Esse vídeo é a maior prova que o brasileiro é realmente muito criativo. Como eu disse no começo, seria um vídeo mais curtinho, só para contar essa situação até cômica, desses 5 LDs aí da Santa Cruz que foram maquiados para parecerem DDs. Bom gente, hoje é domingo, já saiu essa edição extra aí do quadro ônibus não é tudo igual. Esse quadro não sai dia de domingo, geralmente sai dia de sábado. Então era só uma edição extra mesmo, só para contar esse fato aí. Sábado que vem a gente está de volta com mais um vídeo do quadro ônibus não é tudo igual. Eu vou ficando por aqui e fui!